Dança e se souber 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 Bebê, pega o pique, ó, agonia Eu só tome, 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 ela só bota, bota, bota É um ploque, ploque, pa Tome, 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 ela só bota, bota, bota É um ploque, ploque, ó Vai preto gostoso, não para, caralho Vai preto gostoso, não para, vai Vai preto gostoso, não para, caralho Vai preto gostoso, não Eu não posso beber beijinho porque eu não lembro de nada Tenho uma glock na bolsa e fico muito safada Safada, 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 safada Ele adora o culo grande da negona lá de quase Resgatei meu cartão black, liguei o card black Que até atendente sorriu Comprava na 25 e hoje na Lacoste eu deixei 25 mil Comprei até uma pretona vulgo africana com o sobrenome Tchuin Mas não sou eu que tô Por você eu bebo o mar de canudinho Atravesso o polo norte de Chordinho Entro descalço no vulcão em erupção Agora mesmo E eu imaginando ela sentando com o bumbum Tô cheiroso bem trajetado de suído e molejo Tipo fé de prisão, não pera daquele jeito Só posso te ver que lê Não pera, pega, desce Mas tem que me prender Só pra me deixar louca por você Só pra ter alguém E me disseram com o bumbum Só pra me deixar louca por você Só pra me deixar louca por você Só pra me deixar louca por você Mas tem que me prender Só pra me deixar louca por você Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto